Bom, nós vamos estudar agora alguns métodos que fazem a contagem de bactérias viáveis. O primeiro método que nós vamos ver são métodos que determinam a atividade metabólica da população bacteriana da amostra que você está analisando. O primeiro método que nós vamos apresentar é bastante curioso. Ele decorreu da observação do fenômeno de emissão de luz por esse inseto aqui, o vagalume. O que existe nesse inseto? Existe um substrato, a luciferina, e esse substrato sofre a ação da luciferinase, quando existe ATP. E o que acontece? A reação de luciferinase com luciferina e ATP dá origem a uma quantidade de luz proporcional à quantidade de ATPs presentes nessa reação. Então, você tem luciferina e luciferinase. Você introduz ATP e vai existir uma reação entre a enzima e o substrato que vai determinar a liberação de luz. E essa quantidade de luz, logicamente, é diretamente proporcional à quantidade de ATPs que você coloca na reação. Na realidade, os microbiologistas adaptaram essa reação para bactérias ao invés de ATPs. Ou seja, você introduz junto da luciferina e luciferinase, bactérias. E essas bactérias é que vão fornecer ATP para que esta reação gere luz. Então, é uma ideia brilhante em todos os sentidos. Gera luz. Ou seja, você tem um substrato, luciferina, você tem uma enzima, luciferinase, você bota bactérias. Bactérias produzem ATP, quando são metabolicamente ativas. Esses ATPs migram para essa reação e esta reação vai determinar a produção de luz. em uma quantidade proporcional à quantidade de bactérias que você introduz no sistema. Então, se você introduzir poucas bactérias, você vai ter uma baixa produção de luz. Se você introduzir muitas bactérias, você vai ter uma grande produção de luz. Então, essa reação aí é bastante interessante e pode ser utilizada na quantificação de populações bacterianas. Não é um ensaio simples, não é um ensaio barato, mas ele tem muita utilidade, principalmente, para avaliação dos procedimentos de sanitização de superfícies. Vamos dizer que você acabou de fazer a sanitização de uma bancada, ou de um equipamento, ou de um utensílio. Você pode liberar essa bancada, esse equipamento, ou esse utensílio para utilização? Bom, se você quer fazer uma análise para saber a eficácia da sanitização, se você fizer pelos métodos clássicos, o resultado dessa análise vai demorar 24, 48, 72 horas. Então, você vai ficar sem trabalhar com aquela bancada, com aquele equipamento, ou com aquele utensílio, por um período prolongado de tempo. E aí, os microbiologistas tiveram a ideia de utilizar essa reação, que é chamada reação de bioluminescência. Bio, porque utiliza um ser vivo, que é a bactéria. ilumina a essência, porque essas bactérias, ou melhor, o ATP dessas bactérias, vai gerar luz para determinar populações bacterianas em superfícies após a sanitização. Então, esse é um dispositivo bastante interessante. Você tem um suave, que você atrita na superfície que foi submetida ao procedimento de sanitização. Então, você delimita uma área e passa esse suave para coletar as bactérias que restaram nessa superfície. Você pega esse suave agora e introduz um tubo que tem esses reagentes, luciferina e luciferinase. Agita para homogeneizar esse sistema. E você vai pegar esse tubo e introduzir nesse equipamento. Esse equipamento vai medir a luz gerada por essa reação. Ou seja, se gerar pouca luz, tinham poucas bactérias. Se gerar muita luz, tinham muitas bactérias. Com isso, esse analista aqui, ele pode definir se o procedimento de sanitização foi eficaz ou não, dependendo da quantidade de luz emitida pelo sistema. Então, você determina um ponto de corte. Olha, acima dessa quantidade de luz emitida, o procedimento de sanitização falhou. Abaixo dessa quantidade de luz emitida, o procedimento de sanitização foi eficiente. E como essa reação aqui é muito rápida, você consegue liberar imediatamente a bancada, o equipamento ou o utensílio para uso. Então, esses sistemas aqui cada vez mais são utilizados, apesar de caros, reagentes caros, equipamento caro. Mas eles têm a vantagem de fazer uma avaliação da população bacteriana que restou na superfície bacteriana de modo imediato. Você tem o resultado imediatamente. Essa é a grande vantagem desse sistema. Existem outros métodos de quantificar bactérias que são muito úteis em biotecnologia. Então, por exemplo, existem alguns experimentos em biotecnologia em que você pega uma vitamina para fazer o seu doseamento, mistura com uma cultura de bactérias que necessita dessa vitamina e vê quantas bactérias você produziu. Ou seja, você tem que ter uma curva padrão prévia à semelhança daquela dos métodos espectrofotométricos. Ou seja, eu dou 1 de vitamina e produzo 10 bactérias. Eu dou 2 vitaminas e produzo 20 bactérias. Eu dou 3 vitaminas e produzo 30 bactérias. Então, eu tenho que ter uma curva padrão onde eu relaciono a quantidade de vitaminas com a quantidade de bactérias que são geradas. E aí, quando eu pego a minha amostra, que eu não sei a dosagem de vitamina e misturo com as bactérias, o que eu vou fazer? Eu vou medir o crescimento bacteriano. Eu vou pegar o meu meio líquido, centrifugar, vou obter a massa de células e, a partir do peso dessa massa de células, a partir da biomassa, eu posso quantificar a quantidade de vitamina existente na minha amostra. Então, vamos olhar essas duas amostras aqui. Isso aqui são as bactérias que sedimentaram durante a centrifugação. Então, esse frasco aqui é um frasco de centrífuga, um frasco cônico para facilitar a deposição das células. E isso que você vê aqui no fundo, esse pellet, esse sedimento, são as bactérias que foram sedimentadas pela centrifugação ao qual você submeteu esses frascos. Então, se você olhar aqui, a quantidade de bactérias nesse frasco é maior que a quantidade de bactérias desse frasco. Então, você sabe que nessa sua amostra aqui tinha mais vitaminas que nessa amostra aqui. Então, é uma forma de dosar vitaminas. Você também pode utilizar para comparar a produtividade de meios de cultura, a produtividade de diferentes estirpes bacterianas. Você pode utilizar de várias formas essa determinação da biomassa. O que ela faz? Ela determina um nutriente, ela determina um meio de cultura ou ela determina a capacidade de crescimento de uma bactéria. Então, esse método aí de quantificação da biomassa, ele é muito utilizado em biotecnologia. Um outro método que pode ser utilizado é, você pega um carboidrato, pega uma cultura de bactérias que fermenta esse carboidrato e você tem que saber qual o ácido produzido por essa bactéria durante a fermentação deste carboidrato. Então, vamos dizer que isso aí é uma bactéria lática. Você tem uma cultura de bactérias láticas. Você mistura com glicose, ela vai pegar a glicose e transformar em ácido lático. Você sabe a proporção de glicose e ácido lático formado. Você dá uma molécula de glicose, vai ter duas moléculas de ácido lático formado. E o que você faz depois desse processo de fermentação? Você dosa a quantidade de ácido lático. Ou seja, você vai utilizar um recurso que é muito utilizado em química de alimentos, que é o doseamento por titulação. Então, você pega aí o seu meio, que tem ácido lático, e vai gotejando uma substância básica, uma substância que neutraliza o ácido lático. Quando neutralizar todo o ácido lático presente na tua amostra, o pH da sua amostra vai ficar o quê? Vai ficar neutro. Então, você usa o indicador de pH junto com a sua amostra aqui, vai gotejando a substância alcalina, em geral é o hidróxido de sódio, ou qualquer base que seja adequada à neutralização do ácido. E quando o indicador de pH indicar que você atingiu o pH neutro, você vai ver quanto você gastou da substância alcalina e corresponder à quantidade de ácido produzido. Então, você vai ter uma correlação. Uma bactéria produz duas moléculas, dez bactérias produzem duzentas moléculas. Ou melhor, desculpe, vinte moléculas. Cem bactérias, duzentas moléculas. Então, você consegue estabelecer essa correlação de quantidade de ácido presente na sua amostra, após a fermentação, com a quantidade de bactérias que formaram aquele ácido. Quem já fez práticas de titulação entendeu perfeitamente o que eu estou falando. Quem ainda não fez uma prática de titulação vai ter um pouco de dificuldade de ver essa técnica. Mas é uma técnica extremamente simples. Você vê até que os equipamentos utilizados são bastante simples. Por exemplo, é uma bureta, uma pipeta grande que tem uma válvula aqui que permite o gotejamento. Um balão, tipo Erlenmeyer, ou um copo Becker. E você bota a sua amostra, bota o indicador de pH e neutraliza o pH que estava ácido, porque houve fermentação. Quando neutralizar, você computa quanto você gastou da substância alcalina, correlaciona com o ácido que você sabe que foi produzido e a quantidade de ácidos produzido vai ser diretamente proporcional à população bacteriana. Então, uma bactéria produz dois, dez bactérias produzem vinte, cem bactérias produzem duzentos. Ou seja, é um método de codificação de bactérias bastante simples. Bom, esses métodos são métodos de contagem indireta. Você aqui não está vendo a bactéria, você está vendo a massa de células bacterianas. Você não está contando individualmente as bactérias, você está contando o peso dessa biomassa. Aqui você não está vendo as bactérias, você está vendo, quantificando, a quantidade de ácidos produzidos pela fermentação do carboidrato. Então, são métodos indiretos. A população bacteriana tem que estar ativa metabolicamente. Então, ela tem que crescer nesse meio. Ela tem que fermentar o carboidrato para produzir ácidos que são dosados por titulação. Então, a bactéria tem que estar ativa metabolicamente. Correto? Bactérias mortas não dão biomassa ou dão uma biomassa muito pequena. E bactérias, quando eu falo não dão biomassa, deixa eu me expressar melhor, elas não crescem no meio de cultura para gerar biomassa. Se você botar uma bactéria aqui no meio de cultura e incubar esse meio de cultura, depois da incubação vai continuar existindo com uma bactéria morta. Então, ela não aumenta em número ao ponto de gerar biomassa. Então, bactérias mortas não vão se desenvolver no meio de cultura e, consequentemente, não vão dar biomassa. Mesma coisa, bactérias mortas não fermentam carboidrato, consequentemente, não geram ácidos. Então, essas técnicas aí só detectam células viáveis, células ativas metabolicamente. E elas são de uso muito específico. Elas são de utilização em empresas que preparam vacinas, empresas que fazem algumas dosagens de vitaminas. hoje em dia muitas dessas dosagens de vitaminas já são feitas por outras metodologias que nem vocês vão aprender, HPLC e outras, mas no passado a dosagem de vitaminas era por esse método. Algumas empresas que fazem leite fermentado podem utilizar essa metodologia. Então, a aplicação não é geral, a aplicação é muito específica, é muito em função do objetivo daquela indústria, daquela empresa. Bom, nós vamos ver agora uma técnica que nós já falamos anteriormente que é a determinação do número mais provável. É uma técnica complexa de entender. Por quê? Porque é um método estatístico de determinação da população bacteriana. Então, você faz milhares de cálculos estatísticos e determina que a população bacteriana é de X bactérias. Na realidade, nós não vamos fazer cálculo nenhum, ou seja, esse método já foi padronizado de tal forma que você faz a parte microbiológica e com base na análise microbiológica, o resultado da análise microbiológica, você vai consultar uma tabela que já foi preparada por um estatístico e saber a população bacteriana. Nem eu imagino como é que esses valores são calculados. Você tem que ter um estatístico para fazer isso. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar a mecânica bacteriológica e não como esse número mais provável é determinado estatisticamente. Vamos dizer que você vai fazer uma análise de água potável. Chegou na torneira, coletou a amostra no recipiente estéreo, correto? Chega no laboratório e você vai analisar essa amostra. como é que você vai analisar essa amostra? Você vai analisar essa amostra para determinar o número mais provável de uma bactéria. A primeira coisa que você tem que ter é um meio de cultura que revele a presença dessa bactéria. Então, vamos dizer que esse meio de cultura aqui muda de cor na presença da bactéria que eu estou pesquisando. Então, vamos dizer se o meio tem lactose é um indicador de pH. Se a bactéria que eu estou pesquisando é uma bactéria que fermenta a lactose, ele vai fermentar a lactose no meio de cultura, ela, a bactéria, desculpe, vai fermentar a lactose no meio de cultura, vai produzir ácidos, o ácido vai mudar a cor do indicador de pH. Então, é uma reação extremamente simples. já vimos isso até com mais detalhes na aula de coliformes. Então, vamos dizer que eu esteja procurando aqui coliformes, mas não utilizando a detecção da produção de gases a partir da fermentação da lactose. Vamos dizer que eu esteja utilizando somente a fermentação da lactose. Correto? vamos dizer que eu estou trabalhando na Inglaterra, onde se utiliza a fermentação da lactose. Eu resolvi fazer esse experimento lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou separar os tubos contendo o meio de cultura que tem lactose indicador de pH em várias séries. Então, aqui eu tenho três séries de cinco tubos. Agora, nesta técnica de tubos múltiplos, você pode utilizar diferentes séries com diferentes números de tubos. Então, você tem que saber o que você está fazendo para preparar uma estante com essas séries de tubos. Isso não é aleatório. Então, essa técnica que eu vou fazer aqui, utiliza três séries de cinco tubos. Existem outras técnicas que empregam dez tubos em uma única série. Existem técnicas que empregam cinco tubos em uma única série. Existem técnicas que empregam três tubos em três séries de tubos. Então, isso varia de acordo com o seu objetivo, com a quantidade de bactérias que você quer determinar. Então, nesse caso aqui, de análise de água, eu cheguei à conclusão que o melhor é utilizar três séries de cinco tubos. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou semear a minha amostra nesses tubos, obedecendo a seguinte regra. Na primeira série de tubos, eu vou semear 10 ml em cada tubo. Coloco 10 ml no primeiro tubo, 10 ml no segundo, 10 ml no terceiro, 10 ml no quarto, 10 ml no quinto tubo. Cada um desses tubos foi semeado com 10 ml. Essa é a minha série de 10 ml. Vou fazer a mesma coisa com um volume da amostra de 1 ml. Então, vou semear 1 ml no primeiro tubo, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto tubo. Essa é a minha série de 1 ml. Eu também tenho cinco tubos semeados. E a minha última série será semeada com 0,1 ml. 0,1 ml da amostra no primeiro tubo, no segundo tubo, no terceiro tubo, no quarto tubo e no quinto tubo. Então, eu tenho três séries de cinco tubos. Cada série foi semeada com um volume diferente. Não são volumes tão diferentes assim. Se você olhar, 10, 1 e 0,1. 10 dividido por 10 dá 1. 1 dividido por 10 dá 0,1. Se você quiser fazer o cálculo ao contrário, 0,1 vezes 10 é igual a 1. 1 vezes 10 é igual a 10. Então, você tem proporções de 10, volumes proporcionais a 10. Bom, então, você semeou, você vai agora incubar. Então, eu vou pegar esses tubos, levar para minha estufa, 35 graus Celsius, e vou deixar lá por 24, 48 horas, sabendo que o resultado será negativo quando o tubo não alterar a sua cor e o resultado será positivo quando o tubo alterar a sua cor. Então, nesse caso aí, eu expliquei que eu estou procurando bactérias que fermentem a lactose. A bactéria fermentou a lactose, deixa o meio ácido e aí o indicador de pH vira para essa cor roxa clara. Perfeito, né? Então, se as bactérias que crescerem no tubo não fermentarem a lactose, o resultado é negativo. O meio continua com a sua cor original. Se, na amostra que eu semeei no tubo, existirem bactérias que fermentam a lactose, a lactose será fermentada, vai dar origem à produção de ácidos e os ácidos vão mudar a cor do indicador de pH e aí vai ficar com essa cor roxa clara. Então, está aí a minha série de 10 tubos, minha série de 1 ml, desculpe, está aqui as minhas três séries de 5 tubos. A primeira série semeada com 10 ml, a segunda série semeada com 1 ml, a terceira série semeada com 0,1 ml da minha amostra de água. O que que eu observo aqui? Todos os 5 tubos da minha série, que foi semeada com 10 ml, deram resultado positivo. Então, eu coloco aqui do lado 5, 5 resultados positivos. Eu testei 5 tubos, os 5 foram positivos. aqui na série que eu semeei os tubos com 1 ml, eu tenho 1, 2, 3 tubos positivos. Então, eu semeei 5 tubos e tive 3 tubos somente com resultado positivo. Perfeito. Examino aqui a minha série de tubos onde eu semeei 0,1 ml e observo o que? Somente um desses tubos existiu reação positiva. Coloco 1 aqui do lado. Então, o meu resultado foi 5, 3, 1. O que isso diz? Ainda não diz nada. Agora, esse resultado está coerente? Aparentemente, sim. Quando eu semeio um volume maior da minha amostra, eu tenho mais resultados positivos do que quando eu semeio com um volume menor da minha amostra. tá? Aí entraria o cálculo estatístico para ver a probabilidade de você ter um resultado positivo semeando 10,1 e 0,1 ml. Nós nem vamos falar. Bom, a partir do momento que você tem esse resultado aqui, 5,3,1, você vai levar esse número a uma tabela, a tabela do número mais provável. Na realidade, não é a tabela. Existem inúmeras tabelas. Existem tabelas para quando você faz uma única série de 10 tubos. Existe tabela para quando você faz uma única série de 5 tubos. Existem tabelas para quando você faz 3 séries de 3 tubos. Essa tabela que eu escolhi é a tabela que se correlaciona com a técnica que eu executei. Eu fiz 3 séries de 5 tubos. No primeiro eu utilizei 10 ml, no segundo 1 ml, no terceiro 0,1 ml. Então, eu tenho que conferir esses dados para saber se a tabela que eu estou utilizando é a tabela correta. agora eu vou pegar esse número 5,3,1 e vou consultar aqui nessa tabela do número mais provável. Então, 5,3,1 tem uma correspondência aqui, 5,3,1. E o método estatístico diz que esse resultado é obtido quando a minha amostra tem 110 bactérias por 100 ml. Então, vamos a alguns detalhes que você pode ter percebido aí. Você repara que o resultado é expresso por 100 ml. Isso é típico das análises de água. Como a quantidade de bactérias em água é sempre muito pequena, a gente expressa o resultado sempre por 100 ml para água potável. Água de mar, não, necessariamente. Água de esgoto, outros tipos de água, não necessariamente, mas água potável, água de bebê, o resultado é sempre expresso por 100 ml. Então, eu já defini, pela técnica do número mais provável, que a minha amostra tem 110 bactérias em 100 ml. Esse resultado é absoluto? Não. Você repara que o estatístico colocou aqui do lado os limites de confiabilidade desse método, ou seja, ele estabeleceu 95% de confiabilidade. Ele diz que esse resultado aqui poderia ser obtido se a amostra tivesse entre 40 a 300 bactérias por 100 ml. Então, você vê que esse método é do número mais provável. Não é um número definido, específico, preciso. É, olha, o resultado mais provável é 110 bactérias por 100 ml. Mas, você tem que lembrar que pode variar de 40 a 300. Então, esse método, a determinação do número mais provável pela técnica dos tubos múltiplos. É uma técnica muito utilizada em água e alimentos. Mas, os resultados dessa técnica não são totalmente precisos. São precisos quando você usa regularmente para um determinado material. Correto? Então, se você sempre analisa água potável, sempre analisa com essa técnica, você tem o mesmo erro em todas as amostras que analisar. Então, esse erro não vai influenciar. Agora, se você comparar essa técnica com outras técnicas, você vai ver que os resultados desta técnica flutuam muito, como você vê aqui, na margem estabelecida para os resultados, que vai de 40 a 300 bactérias por 100 ml. quando o resultado que você obteve é de 110. Então, quando você avalia os resultados dessa técnica do NMP, você não pode se fixar em diferenças muito pequenas, ou seja, 110 e 140 são resultados que não têm uma diferença relevante, ou seja, se você analisou uma água, deu 110, analisou outra água, deu 140, você não pode dizer que elas bacteriologicamente são diferentes, porque o método que você empregou não tem precisão para diferenciar a população microbiana dessas amostras de água. Então, te dá um resultado, te dá um resultado relativamente confiável dentro dessa margem de confiança, mas você tem que olhar com muita cautela, principalmente quando você compara resultados, você não deve se deter 80, 80 é diferente de 110, não, nessa técnica 80 e 110 são resultados tão próximos que você não conseguiria diferenciar com a repetição dessa técnica várias vezes. Então, a hora daria 80, a hora daria 110, a hora daria 140, se você fizesse inúmeras repetições. Mas, é uma técnica muito utilizada em água, diferentes tipos de águas, água potável, águas minerais, água do mar, esgoto, etc. E, é uma técnica que é muito utilizada para alimentos. alimentos. Então, em alimentos, principalmente para determinação do número de coliformes, você ainda utiliza muito essa técnica, que é a determinação do número mais provável pela técnica dos tubos múltiplos. quais as principais características dessa técnica? Só detecta célula viva. Então, a célula tem que metabolizar lactose para mudar a cor do indicador de pH para você ver um resultado positivo. Então, a célula tem que estar viva, tem que estar metabolicamente ativa. É um método de contagem estatístico, não é um método onde você tem uma precisão absoluta do resultado. Olha, estatisticamente, o resultado mais provável é de 110, mas pode variar de 40 para 300. Então, é um método estatístico, você não contou cada célula bacteriana para determinar aquele número de 110. É diferente, por exemplo, de um método de contagem microscópica. Você olha lá cada célula, conta cada célula. neste aqui, não. Você supõe estatisticamente a população bacteriana. É um método extremamente trabalhoso. Você vê a quantidade de tubos que foram utilizados, a quantidade de pipetas que são utilizadas. Então, imagina você fazendo 50 amostras, fazendo análise de 50 amostras, a quantidade de tubos que você gastaria. Você gastou três séries de cinco tubos, 15 tubos, vezes 50, você já viu que é uma quantidade grande de tubos. Mas as pipetas e o trabalho envolvido para você semear, depois ler os resultados dessa técnica, é uma técnica muito trabalhosa. Ninguém gosta de executá-la. É um método dispendioso, você gasta um volume de meio de cultura de materiais indiretos muito grande, então você tem que ter um grande número de tubos, um grande número de pipetas, você tem que ter um aparato laboratorial grande para executar um grande número dessas técnicas. Agora, por que essa técnica continua sendo muito utilizada? Porque essa técnica é muito boa quando as bactérias estão estressadas, ou seja, quando você tem bactérias que vêm de uma amostra, por exemplo, de um alimento refrigerado, de um alimento congelado, de um alimento que tem alta acidez ou osmolaridade, ou de um alimento que tem conservante, ou de uma água que tem cloro, ou seja, quando você está trabalhando com bactérias que estão no meio que tem adversidades, no meio que estressa a bactéria, essa é a melhor técnica, ou seja, o meio líquido protege as bactérias estressadas. Você tem alternativa a esse método? Tem, você pode utilizar as contagens em placa, mas as contagens em placa não são métodos protetivos para bactérias estressadas. Quando você tem bactérias estressadas, o melhor método, o método mais protetivo para você contar essas bactérias que estão estressadas é você utilizar a técnica de tubos múltiplos. Por quê? Na técnica de tubos múltiplos, você utiliza meios líquidos, os meios líquidos protegem as bactérias estressadas. Por isso que essa técnica continua ainda sendo muito utilizada. Quando você pega leite pasteurizado, as bactérias estão estressadas, foram aquecidas e refrigeradas. Então, você tem que ter um método que seja protetivo a essas bactérias estressadas. Quando você pega um alimento que estava congelado, descongelou e quer saber, a população bacteriana, a população bacteriana não vai estar estressada, ela estava congelada, sofreu descongelamento, com isso elas estão estressadas. Você tem que utilizar um método que seja conservativo dessas células, que proteja essas células estressadas. E aí, a determinação do número mais provável pela técnica de tubos múltiplos, como ela utiliza meios líquidos, esse meio líquido protege muito bem essas bactérias estressadas. Então, não fiquem achando que esse é um método ruim, porque ele é muito trabalhoso, ou ele é ruim, porque ele é muito dispendioso. Ah, ele é um método clássico, ninguém quer fazer, realmente, ninguém quer fazer. Agora, porque é muito trabalhoso, e gasta-se muito material, concordo. Agora, você tem sempre que ver se o resultado que você vai obter é um resultado fiel à população bacteriana daquela sua amostra. E, neste caso aqui, nenhum outro método é tão protetivo quanto esse método dos tubos múltiplos, porque ele usa meios líquidos, e os meios líquidos protegem bem as células estressadas. Então, ninguém pode dizer que esses métodos foram abandonados porque eram ruins. Não, eles são muito bons. Mas, hoje em dia, existe a tentativa de substituir esses métodos por métodos mais práticos, menos trabalhosos, menos dispendiosos. mais os resultados ficam sempre aquém da técnica original, dessa técnica de tubos múltiplos. Por quê? Porque o meio líquido protege muito essas bactérias estressadas. Então, se você trabalha com amostras que têm bactérias estressadas, você tem que pensar sempre na possibilidade de utilizar esse método de determinação do número mais provável pela técnica dos tubos múltiplos. Bom, uma outra técnica, um outro método de contagem são os métodos de contagem em placa. Ou seja, você tem uma amostra, vamos pensar naquela água que foi coletada na torneira dos slides passados, e você tem aqui uma série de tubos, todos eles contendo 9ml. O que geralmente o bacteriologista faz? Ele transfere 1ml da amostra para esse primeiro tubo que contém 9ml de um diluente. Aqui, no caso, o diluente é a salina. Então, 1ml da minha amostra de água num tubo contendo 9ml de salina. Depois, eu pego novamente 1ml desta diluição inicial e transfiro para o próximo tubo. Então, 1ml de uma diluição 1 para 10 em 9ml de salina. Então, eu fiz agora uma nova diluição 1 para 10. E aí, eu vou multiplicando essas diluições. 1 para 10 vezes 1 para 10 dá 1 para 100. 1 para 100 vezes 10 dá 1 para 10 a 3. E assim sucessivamente. Bom, eu sei que quem nunca preparou uma diluição ficou com muita dificuldade no que eu falei. Então, deixa eu tentar detalhar o assunto para aqueles que não têm experiência na preparação de uma diluição de uma amostra para ser submetida em uma análise. então, eu tenho aqui uma amostra. Eu não sei qual a população bacteriana dessa amostra. Se eu pegar ela e semear diretamente na placa, pode ser que a quantidade de colônias que cresçam seja tão numerosa que eu não consigo contá-las. Então, vamos dizer que eu estou estudando leite pasteurizado. A qual é a população bacteriana do leite pasteurizado? Não sei. Vai depender do leite cru que foi submetido à pasteurização. Se a população do leite cru era alta, o pasteurizador reduz a população bacteriana. Mas, reduz a que número? Não sei. Consequentemente, se eu fizesse só essa placa aqui, pode ser que o número de bactérias que crescesse, que vai ser proporcional ao número de bactérias que existe aqui na minha amostra, seja tão grande que eu não consiga contar colônias individualizadas. Então, para que isso não ocorra e eu não perca tempo, eu pego a minha amostra e o primeiro passo é submetê-la a uma diluição seriada. O que é uma diluição seriada? é uma diluição que eu faço o mesmo processo sequencialmente, consecutivamente. Eu pego um ml e coloco em nove de diluente, fazendo uma diluição para dez. Pego um ml da diluição anterior, coloco em nove ml do diluente, fazendo novamente uma diluição para dez. Para saber a diluição de cada tubo, basta eu multiplicar pela diluição anterior. Então, a amostra não tinha diluição nenhuma, botei um ml em nove ml de diluente. Tem agora uma diluição um ml de amostra em nove ml de diluente, um para dez. Quando eu pego essa diluição para dez e coloco em nove ml de diluente, eu tenho um ml de um para dez, diluído um para dez. Se eu multiplicar um para dez vezes um para dez, eu vou ter o quê? Um para cem e assim sucessivamente. O que você deve lembrar sempre? A diluição é sempre respeitando essa proporção. Um para nove. Ou então, você pode fazer zero vírgula um para nove vírgula nove. Ou você pode fazer zero cinco para quatro e meio. Você pode fazer a diluição o que quiser. A padronização mais fácil de você entender é um para nove. Correto? Na realidade, eu estou dando ênfase aí no para, porque não é bem assim. Por quê? Eu coloquei um ml em nove ml de diluente. E agora eu tenho o quê? Dez ml da diluição. Então, quando eu falo um e nove, é uma coisa. Eu peguei um ml da minha amostra e coloquei mais nove do diluente. em bacteriologia, a gente fala sempre assim, um para dez. É uma parte para dez partes no final. Uma parte da minha amostra para um mais nove e dez. Então, um para dez. Então, você tem que tomar cuidado, porque na química, um, dois pontos, nove, significa uma coisa. É volume a volume. Um volume é para nove volumes. Em microbiologia, isso aqui, geralmente, é representado dessa forma. Um volume em dez volumes finais. E aí, você fala um para dez. Então, eu fiz aí uma diluição seriada um para dez. Na primeira diluição é um para dez. na segunda é um para cem. Na terceira é um para mil. Na quarta é um para dez mil e assim sucessivamente. Fica difícil de você falar isso, né? E aí, os microbiologistas geralmente falam dez a menos um. Dez a menos um é igual a um para dez. Dez a menos dois. O que é dez a menos dois? É um sobre cem. Então, os microbiologistas geralmente fazem a expressão dessa diluição utilizando o dez e o expoente negativo. Fiz uma diluição dez a menos um, dez a menos dois, dez a menos três, dez a menos quatro, dez a menos cinco, dez a menos seis. Perfeito. É fácil de falar. Então, você pega agora um volume dessa diluição seriada, um ml, e coloca na placa. dependendo da quantidade de bactérias que existirem nessas diluições, você vai ter uma contagem de colônias diferentes nas placas. Então, aqui tem tanta bactéria que eu não consigo contar. Aqui tem tantas colônias bacterianas, corrigindo a minha frase anterior, que eu não consigo contar as colônias bacterianas. aqui tem tantas colônias bacterianas que eu não consigo contá-las. Agora, aqui eu já consigo contar. Então, essa diluição seriada é para que eu tenha resultados aqui nas placas que sejam aproveitáveis, que eu possa transformar num número, numa população bacteriana da minha amostra. Então, em geral, as amostras submetidas às análises de contagem de viáveis em placas são submetidas a uma diluição seriada. Ponto. Essa diluição seriada geralmente é na razão 1 para 10. Ponto. Quantas vezes eu faço essa diluição? Depende do que eu estimo, que é a população bacteriana na minha amostra. Se eu não sei qual a população microbianda da minha amostra, eu faço um número grande de diluições, para não perder tempo nessa análise. Se eu sei que a população da minha amostra é baixa, eu faço um número menor de diluições. Então, isso aí vai depender de quanto você estima a população bacteriana na sua amostra. Então, o número de diluições é sempre dependente da estimativa da contagem de bactérias da sua amostra. Se você estima que a contagem é elevada, você faz um número grande de diluições. Se você estimar que a contagem é baixa, você faz um número menor de diluições. E o que é importante nessas diluições? Você ter um número de colônias bacterianas que seja adequadamente contado na placa que você semear a diluição. Então, essa análise aqui foi perfeita, essa análise foi perfeita. Eu diluí minha amostra, aqui eu não conseguia contar, aqui eu não conseguia contar, aqui eu não conseguia contar, aqui eu consegui contar, aqui eu consegui contar, aqui já não tem mais bactéria nenhuma. Eu diluí tanto que não tem mais bactéria. Então, as duas placas que eu aproveito dessas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, as duas placas que eu aproveito das seis semeadas são essas aí. Então, você vê, eu fiz seis placas para aproveitar duas, correto? Então, eu estimei bem a população bacteriana da minha amostra? Sim, certamente estimei bem, eu só perdi aqui no final uma placa. As outras, eu perdi porque a população bacteriana era elevada, não tinha o que eu fazer, correto? Essa técnica de contagem de viáveis em placa, muitas vezes é chamada técnica da contagem de colônias, porque você conta as colônias. Agora, em hipótese nenhuma, você pode dizer que na sua amostra existiam colônias, correto? Na sua amostra existem bactérias, na placa essa bactéria formou uma colônia, certo? Então, não confundam isso, na hora de você expressar o resultado, você não pode falar que na minha amostra existia mil colônias, porque na sua amostra não existia colônia nenhuma, só passaram a existir colônias quando você semeou as bactérias da sua amostra no meio de cultura e existiu a formação de uma colônia, correto? Então, contagem de colônias é nas placas semeadas com a sua amostra. Na sua amostra, você expressa o resultado como contagem de bactérias, correto? vamos explicar isso com mais detalhes mais adiante. As técnicas de contagem em placa podem empregar duas metodologias que são muito conhecidas. Primeiro, é o espalhamento na superfície, que vulgarmente é chamado de spread plate. Como é que é feito? Você pega a diluição da sua amostra ou a sua amostra, joga um volume na superfície do meio de cultura com uma pipeta e espalha com uma alça de Drigalski esse volume. Então, você joga 0,1 ml da sua amostra na superfície do meio de cultura e espalha esse volume da amostra com a alça de Drigalski. Para quê? Para que, depois que você incubar essa placa, as colônias que se desenvolverem, elas estejam distantes umas das outras. Para você poder, para você conseguir contar colônias isoladas. Correto? Bom, a outra técnica muito utilizada de contagem de viáveis em placa é a técnica de espalhamento em profundidade, que é chamada vulgarmente de porplate. Você vai ver que na prática se utiliza sempre o termo spread plate por plate. Se você falar espalhamento em superfície, espalhamento em profundidade, poucas pessoas vão entender o que você está falando. Ou seja, em geral, se utiliza o termo em inglês. Apesar desse termo não estar muito correto, por plate. Por quê? Você vai semear a sua amostra dentro do meio de cultura. E dentro não seria por plate. Mas não vamos discutir o inglês. O nome dessa técnica é esse. Se usa esse termo e é assim que nós vamos aprender. Como é que é essa técnica do por plate? Você pega um ML da sua amostra. Repara que aqui eu usei 0,1 ML. Aqui eu estou utilizando um volume maior. Por quê? Se eu colocar um ML na superfície dessa placa aqui, eu vou, depois do espalhamento, ter uma superfície muito úmida. E na superfície úmida eu não consigo colônias isoladas. Então, aqui eu posso utilizar um volume maior. Dez vezes maior. Por quê? Depois que eu transferir esse 1 ML da minha amostra para a placa vazia, eu vou jogar cerca de 20 ML do meio de cultura sobre essa amostra. Então, eu tenho um meio de cultura sólido que foi fundido e está resfriado a 40, 45 graus Celsius. Meio sólido. Então, a temperatura do laboratório vai estar sólida. Eu tenho que levar no banho de maria, aquecer até cerca de 100 graus Celsius, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, vou fundir o meio de cultura, vou resfriá-lo até 40, 45 graus Celsius. E aí, jogo esse meio resfriado sobre esse 1 ML da amostra que estava aqui no fundo da placa. Faço movimentos rotacionais na placa para homogeneizar o meio de cultura com a amostra. Incubo a placa e vou ter o desenvolvimento das colônias bacterianas. Então, alguns detalhes muito importantes. O meio de cultura, ele é jogado sobre a amostra que está no fundo da placa de pétreo. Esse meio de cultura tem que ter sido fundido a uma temperatura muito elevada, próxima de 100 graus Celsius e resfriado a 40, 45 graus Celsius. Por quê? Se eu colocar o meio com uma temperatura muito elevada, a temperatura elevada vai matar as amostras, as bactérias que estão na minha amostra. Então, eu não posso utilizar o meio com temperaturas muito elevadas, senão, eu acabo determinando a morte de muitas bactérias que estão na minha amostra. Então, eu tenho que fundir o meio de cultura e resfriá-lo a 40, 45 graus Celsius. Depois que eu coloco um volume de cerca de 20 ml do meio de cultura fundido e resfriado a 40, 45 graus Celsius na placa, eu imprimo movimentos rotacionais sobre um 8 imaginário, não só ficar rodando, mas sim sobre um 8 imaginário para misturar bem essa amostra com o meio de cultura. Como esse meio estava a 40, 45 graus Celsius, ele vai solidificar rapidamente, então, você tem que ser rápido nesses movimentos, depois que o meio solidifica, você incuba e no meio sólido, você vai ter a formação de colônias bacterianas. Bom, cada um dessas técnicas, spread plate por plate, tem vantagens, desvantagens, características próprias, e você tem que conhecer essas diferenças. por exemplo, no spread plate, eu falei que a gente só pode utilizar volumes pequenos, geralmente, a gente utiliza 0,1 ml. Pode utilizar 0,5 ml? Pode, mas não é muito convencional. Pode usar 0,2, 0,3, 0,4? Pode, você faz a técnica o que quiser. Agora, a técnica mais usual é com 0,1 ml. Repara que, por que você usa 0,1 ml? Porque tem uma correlação direta com diluição seriada 1 para 10. Você vê que, na microbiologia, 1 para 10, 1 vezes 10 são as contas mais utilizadas para a gente não errar. Correto? Se você usar 0,5, já fica complicado. Como é que você vai expressar o resultado por ml? Só se você multiplicar por 2. Então, já começa a ficar complicado. Então, em geral, as pessoas utilizam 0,1, que espalha bem na superfície do meio de cultura e a placa seca rapidamente. Se a placa não secar, você não vai ter colônias isoladas, você não vai conseguir contar as colônias que se desenvolveram no meio de cultura. Então, por isso que se utiliza 0,1. É mais fácil de você fazer os cálculos da população bacteriana. Segundo, 0,1 seca rapidamente na superfície do meio de cultura onde você espalhou esse inóculo bacteriano. Você pode utilizar meios de cultura que sejam opacos. Ou seja, como a colônia bacteriana vai se desenvolver na superfície do meio ou que importa se o meio é transparente ou se o meio é opaco. Você vai conseguir ver nitidamente a colônia bacteriana que nem você está vendo aqui. O meio é cinza e escuro e você vê a colônia na superfície do meio de cultura perfeitamente. Correto? Bom. Então, são aqui placas mostrando o resultado das colônias que se desenvolvem na superfície do meio de cultura. O que você vai fazer? Vai ter que contar cada uma dessas colônias para poder chegar ao resultado da contagem de bactérias da sua amostra. Nesse caso aqui, foi o ser humano que espalhou o inóculo bacteriano. Como muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer isso, existem equipamentos que fazem o espalhamento do inóculo, que nem você está vendo aí. Então, depende de quanto você tem de dinheiro investido no seu laboratório. Pode utilizar o ser humano ou você pode utilizar equipamentos para fazer essa semeadura. Se você olhar aqui, às vezes é mais fácil o ser humano semeando do que um equipamento fazendo a semeadura. o negócio, a diferença é que como essas placas aqui, geralmente, você faz a contagem de colônias no próprio equipamento, então, não tem problema. Aqui não, aqui você vai ter que contar cada uma dessas colônias, marcando com a caneta para não perder o número. E é mais difícil você contar, mas aparentemente essa placa aqui é muito mais fácil de ser contada pelo ser humano do que essa placa. Mas quem vai contar essa placa aqui é o equipamento, então isso não influencia muito. Então, os dois métodos são bastante aceitáveis. Aqui, meios transparentes e aqui um meio opaco. Você está vendo a colônia aqui e está vendo o meio de cultura, que é um meio opaco de cor avermelhada. Uma grande vantagem dessa técnica é que não existe choque térmico, ou seja, você pega a amostra e joga na superfície do meio de cultura. O meio de cultura está na mesma temperatura da sua amostra. Estavam em cima da bancada tanto a placa contendo o meio de cultura quanto a sua amostra. Então, vai ter choque térmico. O máximo que pode acontecer é que a sua amostra estava na geladeira e a sua placa com o meio de cultura estava em cima da bancada. Então, você vai jogar a amostra gelada numa placa que está à temperatura ambiente. Isso não será considerado um choque térmico, até porque você vai incubar a placa depois a 35 graus Celsius, geralmente, então, a temperatura ambiente 20, 25 graus Celsius é até bom, porque você faz um estadiamento, sai da temperatura de geladeira, vai para a temperatura ambiente e depois vai para a temperatura de estufa. falando em números, 2 a 8 graus Celsius, 20 a 25 graus Celsius, 35 graus Celsius. Então, essa é uma forma até de você adaptar as bactérias que estavam na sua amostra à temperatura de incubação. Então, não tem choque térmico, é uma técnica bastante preservativa. já a técnica de poor plate, ela é muito utilizada, mas existem alguns senões em relação a essa técnica. Bom, ela é muito utilizada porque você consegue analisar um volume maior da amostra. Então, você pode analisar de 1 a 5 ml, geralmente, se utiliza 1 ml por tudo que foi falado no slide anterior. Então, 1 vezes 10 é fácil, correto? Se você diluir para 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 1 vai influenciar muito. E, como você analisou 1 ml da amostra ou da diluição da amostra, o resultado que sair você não precisa nem converter, já está em ml, em 1 ml. Então, é um volume que geralmente a gente utiliza, 1 ml. Você pode utilizar essa técnica em meios transparentes, mas não pode utilizar essa técnica em meios opacos. Então, você está vendo aqui o meio transparente. Perfeito. Se uma colônia bacteriana se desenvolver no meio deste meio de cultura, você vai conseguir visualizar. Por quê? Porque o meio é transparente. Agora, nesse meio aqui, que é opaco, se uma colônia bacteriana se desenvolver no meio do meio de cultura, você não vai conseguir visualizar, porque o meio sendo opaco não vai permitir que você visualize as colônias no interior do meio. Então, você não pode utilizar meios opacos na técnica do purplate. Você utiliza a técnica do spread plate, porque na técnica do spread plate, os meios opacos não influenciam na visualização das colônias. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de visualizar as colônias que se desenvolvem no interior do meio de cultura, mesmo ele sendo transparente ou translúcido. Então, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de visualizar essas colônias. Essas colônias, geralmente, são menores que são as colônias que se desenvolvem na superfície. Por isso que se utiliza um equipamento chamado contador de colônias. Ou seja, você pega a placa e coloca sob uma lente de aumento. Então, a colônia que estava no interior que era pequena fica maior por causa da lente de aumento e você conta mais facilmente. Isso aí depende da experiência do indivíduo nessa análise. Indivíduos experientes não têm dificuldade nenhuma, nem utilizam o contador de colônia. Mas as pessoas mais inseguras ou inexperientes utilizam o contador de colônia para ter mais segurança na detecção dessas colônias que se desenvolvem no interior do meio de cultura. É o que você está vendo aqui. As colônias na superfície ficam grandes, as colônias no interior do meio de cultura ficam muito pequenas. Então, se você utilizar uma lente de aumento, você vai ver essas colônias pequenas maiores e vai ter mais segurança contando essas colônias pequenas. E, algo que você já viu antes, você pega a sua amostra ou diluição da amostra, coloca na placa e joga o meio fundido e resfriado a 40, 45 graus Celsius sobre a amostra ou diluição da amostra. isso é um choque térmico, porque 40 graus a 45 já é uma temperatura muito elevada. Então, você vai ter um choque térmico. Não dá para resfriar o meio abaixo de 40 graus Celsius, senão ele vai solidificar. Então, obrigatoriamente, eu tenho que utilizar o meio resfriado a 40 a 45 graus Celsius. Mas, mesmo utilizando o meio nessa temperatura, ainda ocorre um choque térmico. essa técnica tem esse senão. Existe um choque térmico. Se você utiliza bactérias estressadas, se você utiliza essa técnica para quantificar bactérias estressadas, você vai perder uma quantidade de bactérias expressiva por causa desse choque térmico. é o que está sendo representado aqui. Você joga um meio de cultura fundido e resfriado sobre a amostra ou diluição da amostra. Consequentemente, nesta etapa aqui, você tem um choque térmico que pode ser letal para bactérias estressadas. E como é que você vê os resultados? geralmente na técnica de contagem de viáveis, pela técnica do purplete, em que você faz uma diluição seriada 1 para 10, você vê assim os resultados. Na menor diluição, 10 a menos 1, a quantidade de colônias é tão grande que eu não consigo contá-las. Em 10 a menos 2, idem para, não consigo contá-las, a quantidade de colônias é muito grande. Já em 10 a menos 3, eu consigo contar as colônias. Você observa aqui um detalhe que eu acabei de comentar, existem colônias grandes que estão na superfície do meio de cultura e colônias menores que estão no interior do meio de cultura. Então, por isso que é bom os analistas menos experientes utilizarem sempre um contador de colônias, para não errar na contagem das colônias que se desenvolveram na placa. Bom, então, o que esse método vai dar de resultado para você? Vai dar uma contagem de colônias. Só que, você não pode expressar o resultado da análise como contagem de colônias. Por quê? Porque, eu já expliquei, você não tem colônias na sua amostra, nem nas diluições da sua amostra. O que você tem são bactérias. Então, você tem que pensar muito bem como é que você vai expressar o resultado. Como é que você faz a expressão desse resultado matematicamente? Primeiro, você pega a contagem de colônias. 100, 200, 150, 35, 42. Quantas colônias você contabilizou na placa? Multiplica pelo inverso da diluição da amostra. Então, se a amostra estava diluída a 10 a menos 1, qual é o inverso de 10 a menos 1? 10 elevado a 1. Você muda o expoente. Então, era menos 1, você muda para mais 1. Então, 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3, mil. Então, você vai multiplicar a contagem de colônias pelo inverso da diluição da amostra. Por isso que você utiliza a diluição na razão para 10. Fica fácil, né? Você vai multiplicar por 10, 100, mil, 10 mil, 100 mil. Isso facilita muito. E você também tem que multiplicar pelo fator de correção de volume. E aí vocês, vamos dar licença, mas eu vou voltar um pouquinho para você entender o que é fator de correção de volume. Nesta técnica aqui do spread plate, eu semeei a placa com 0,1 ml. Nessa técnica do pure plate, eu utilizei 1 ml. ou seja, eu tenho que corrigir esse volume. Porque o resultado é expresso em contagem de bactérias por ml e não por 0,1 ml. Então, se eu semeei 0,1 ml no spread plate, eu tenho que multiplicar o valor da contagem de colônias por 10. Por quê? 0,1 vezes 10 é igual a 1. 1 ml, que é a unidade de expressão do resultado. Então, fator de correção de volume existe geralmente quando você faz a técnica do spread plate. No pure plate, como você usa 1 ml, não tem fator de correção de volume. Agora, se você utilizar volumes diferentes de 1 ml no pure plate, se você utilizar 2 ml, 3 ml, aí tem que ter fator de correção de volume. No spread plate, se você utilizar 0,2, 0,3, 0,4, aí você vai ter que alterar esse fator de correção de volume. Vai ser mais 10. é sempre volume que você colocou no meio de cultura vezes um fator que vai dar 1. Então, se você colocou 0,1, 0,1 vezes 10 dá 1. Se você colocou 0,2 ml, o fator de correção de volume vai ser 5. 0,2 vezes 5 vai dar 1. Então, fator de correção de volume para 1 ml. Correto? E, quando você expressar o resultado, você não vai expressar o resultado em bactérias por ml. Até agora, eu falei bactérias por ml, porque ainda não tinha introduzido esse termo, que é unidade formadora de colônia. Ou seja, nos métodos de contagem de bactérias em placa, as colônias, muitas vezes, não são correspondentes a uma bactéria na amostra. Como é que é isso? Se eu tiver um bastonete isolado na minha amostra, esse bastonete isolado, semeado no meio de cultura, vai dar origem a uma colônia bacteriana. Então, uma bactéria na amostra corresponde a uma colônia bacteriana. Os resultados vão ser iguais. Então, poderia falar contagem de bactérias ou contagem de unidades formadoras de colônia. Sem erro. Perfeito. Agora, se na minha amostra existir uma bactéria agrupada, quantas bactérias eu tenho eu tenho Eu tenho umas 15, 20 bactérias. E essas 15, 20 bactérias vão dar origem a o quê? A uma única colônia. Então, a contagem de bactérias será diferente da contagem de colônias. 10, 15 bactérias do agrupamento dão origem a uma colônia bacteriana. Então, a contagem de bactérias é diferente da contagem de colônias. Por isso que eu uso o termo unidade formadora de colônia. Então, essa unidade formadora de colônia deu origem a uma única colônia bacteriana. Perfeito. Eu não estou cometendo erro nenhum. Então, são detalhes dessas técnicas que influenciam muito no resultado. como eu falei, laboratórios mais ricos têm recursos invejáveis, por exemplo. Deste aqui, você tem um contador de colônias que está conectado a um scanner e ele faz a contagem de colônias automaticamente. Ou seja, a placa é escaneada, a imagem da placa é escaneada e o software faz a contagem das colônias existentes nessa placa, facilitando o resultado. Por quê? Porque esses métodos são muito cansativos para o analista. Quando você trabalha num laboratório que analisa, por exemplo, 50 amostras de água num dia, você vai ter 200, 300 placas para contar colônias. e isso é muito cansativo. Quando o operador, o analista fica cansado, ele começa a errar. E quando ele erra, existe influência no resultado da análise. E aí, para você evitar esses resultados, essa influência de resultados das análises, você utiliza equipamentos. O equipamento não cansa, correto? Então, esse scanner aqui vai sempre contar o número correto de colônias que se desenvolveram na placa, independente se ele está trabalhando a um minuto ou está trabalhando a dez horas. A contagem vai ser sempre precisa. No caso do operador, não. Ele vai sempre errar quanto mais o tempo passar, quanto mais placas ele contar. Bom, eu introduzi aqui metodologias que são semelhantes àquele método de bioluminescência. Ou seja, eu exemplifiquei uma técnica de avaliação da eficácia da sanitização com aquele método de bioluminescência. Aquele método é caro. Muitas vezes as pessoas não têm aquele método para utilizar. E como é que você faz, então, a avaliação das bactérias que resistem na superfície após o procedimento de sanitização? Uma técnica que é muito utilizada é você tem um molde. Esse molde geralmente é cinco centímetros por cinco centímetros. Esse molde pode ser de plástico, acrílico, acinox. E você delimita com esse dispositivo aqui uma área de cinco por cinco, ou seja, 25 centímetros quadrados. Pega o seu suave e passa nessa área. Você vai fazer o quê? A contagem de bactérias em 25 centímetros quadrados. Bom, isso é relativamente complicado porque você tem que ter um número elevado de amostradores desse tipo. Muitas vezes as pessoas utilizam suaves diferentes, você está vendo que esse suave aqui é achatado para facilitar a coleta, a amostra. Ou seja, existem muitas complicações para o emprego desse método. Com isso, foi desenvolvido uma placa de contato, que é uma placa de Petri. Você tem aqui o fundo da placa de Petri. Só que ela é uma placa de Petri bem diferente. O fundo dela é abaulado para cima. E, no fundo, você tem um quadriculado. Então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Você tem 16 quadrados de um centímetro cada um. Então, você tem uma área nessa placa bem delimitada por esses quadrados de 16 centímetros quadrados. Essa placa, ela tem esse fundo abaulado que nem mostrado aqui. Você vê aqui nitidamente. Quando você coloca o meio de cultura, esse meio de cultura fica proeminente. Ele passa da borda por causa dessa curvatura do fundo. Então, você tem um meio de cultura que fica convexo, passa dos bordos da placa. E aí, você pode fazer a impressão desse meio de cultura, que está aqui colorido com amarelo, na superfície. Você faz o contato do meio de cultura com a superfície. Ou seja, as bordas dessa placa não vão atrapalhar, porque o meio de cultura é mais alto que as bordas da placa. Então, você consegue fazer a impressão da superfície que você está analisando na superfície do meio de cultura. Depois, o que você faz? Você conta o número de colônias que se desenvolveram nesses 16 centímetros quadrados. Você pode utilizar suas mãos para fazer isso, ou então você pode utilizar aplicadores, um dispositivo que pega essa placa e suporta essa placa para você pressionar na superfície que você está analisando. Bom, quais as vantagens e desvantagens desse método? Esse método aqui é muito mais prático que esse método empregando suave e delimitador de área. E a desvantagem é que se houver um crescimento de fungos, um crescimento excessivo de colônias bacterianas, você perdeu a análise, porque você não consegue contar. Então, esse método aqui, ele é muito empregado na avaliação da eficácia da sanitização, na etapa pós-sanitização, na etapa onde a população bacteriana na superfície é pequena. Por quê? Porque você só tem 16 centímetros quadrados para as colônias se desenvolverem. Então, se você tiver uma população excessiva ou uma população de fungos invasores, você perde a análise. Mas, essa técnica aqui é muito utilizada. Em geral, você faz muitas placas de contato, que na prática são chamadas placas rodac, você faz muitas placas rodac depois da sanitização. Justamente se você perder uma, duas ou três, você tem inúmeras outras para te dar o resultado sobre a eficácia do procedimento de sanitização. Então, você vê que é uma ideia muito interessante, uma ideia em que você pegou isso aqui, uma área delimitada, delimitou numa placa e, para ter contato do meio de cultura com a superfície, você fez um abaulamento no fundo da placa. Com isso, o meio de cultura fica numa altura superior à borda da placa, permitindo o seu contato com a superfície que você está amostrando. Então, é uma ideia genial para avaliar superfícies, principalmente superfícies pós higienização ou sanitização ou desinfecção. Correto? Existem outros sistemas? Sim, existem outros sistemas. Logicamente, cada fabricante vai puxar a sardinha para o seu lado. Existe um sistema que emprega o meio de cultura distribuído num strip flexível. Então, você pega esse strip que o meio de cultura aqui está na coloração vermelha e você pressiona esse strip sobre a superfície. Existem outros fabricantes que produzem esse dispositivo aqui. esse dispositivo inicialmente era chamado de laminocultivo. Você botava um líquido aqui, introduzia esse dispositivo, o meio de cultura está aqui na superfície, você viu aqui o plástico branco e o meio de cultura em vermelho. E aí, as bactérias que estavam no líquido são transferidas para a superfície do meio de cultura e vão crescer ali. Bom, mas como é que você vai fazer para utilizar esse dispositivo para coletar em uma superfície? Aqui, uma superfície de um prato. Você botou uma haste dobrável, você pega essa lâmina do meio de cultura e pressiona na superfície que você está amostrando. Depois, coloca dentro do tú ímulo. Então, são métodos alternativos, mas a placa Rodak ainda me parece que é o melhor método para avaliação de superfícies, principalmente superfícies pós-higienização. E isso, logicamente, sem comparar essa técnica com aquela técnica da bioluminescência. A técnica da bioluminescência tem como vantagem o resultado imediato, mas é uma técnica cara e que depende de equipamentos e pessoal qualificado para fazer aquela análise. Essa técnica aqui é bem mais simples, é mais trabalhosa, os resultados são mais demorados, mas o investimento para você fazer essa técnica é mínimo. Então, se você já validou o seu procedimento de sanitização com o método da bioluminescência, por exemplo, você pode utilizar essa técnica. Correto? Então, você pode utilizar diferentes técnicas dependendo da facilidade de uso, do custo de uso, da disponibilidade dela. Bom, e uma outra técnica que também foi desenvolvida a partir da observação é a técnica de contagem de viáveis em membrana filtrante. Ou seja, no passado você utilizava esses dispositivos para filtrar soluções. Então, você tinha um meio de cultura que não podia, por exemplo, autoclavar. O que você fazia no laboratório? Você passava por um filtro que retém bactérias e outros micro-organismos e com isso você vai ter um meio de cultura estéreo. Perdão. O que que os microbiologistas viram nessa técnica? Todas as bactérias que estavam nesse líquido ficaram retidas aonde? Na membrana filtrante. Se eu pegar essa membrana filtrante, que nem está sendo demonstrado aqui, e colocar na superfície de um meio de cultura, o que que eu vou ter? Eu vou ter o meio de cultura, a membrana filtrante e as bactérias que estão retidas na superfície da membrana filtrante. Quando eu coloco essa membrana filtrante sobre o meio de cultura, os nutrientes passam por esses poros da membrana filtrante, vão nutrir essas bactérias e essas bactérias vão dar origem a colônias. E aí eu posso fazer o que? A contagem de colônias na minha amostra. Vou fazer os cálculos matemáticos e determinar qual a contagem de bactérias nesse líquido aqui que eu filtrei. essa análise por membrana filtrante é muito utilizada, principalmente quando você analisa grandes volumes. Água potável geralmente analisada dessa forma, refrigerantes, sucos de fruta, refrescos, ou seja, amostras que têm uma carga microbiana pequena. E aí quando você filtra, você pode filtrar um grande volume. você passa por exemplo 100ml da sua amostra por essa membrana filtrante. Você vai quantificar as bactérias em 100ml. Se você lembrar, outra técnica que você tem é o espalhamento na superfície. Você só analisa 0,1ml. Se você pensar na técnica do purplate, você só analisa 1ml. Então, para você avaliar um volume de 100ml, na técnica do purplate, você precisaria de 100 placas. Então, essa técnica é muito melhor. É muito mais fácil você trabalhar com grandes volumes empregando essa técnica. Você pega a membrana, coloca na superfície do meio de cultura, os nutrientes vão se difundir para a superfície da membrana filtrante e as bactérias que foram retidas vão se desenvolver, vão se multiplicar e vão formar colônias. Excepcional a ideia que a pessoa teve de utilizar essa técnica para contagem de bactérias. Uma outra coisa que essa imagem aqui é bastante explicativa é da unidade formadora de colônia. Você vê, aqui eu tenho duas células, essas duas células vão formar uma colônia. Aqui eu tenho três células, três células vão formar uma colônia. Aqui eu tenho duas, quatro, seis células. Provavelmente essas seis células vão formar uma colônia. Então, a contagem de bactérias e contagem de colônias em micro-organismos que se agrupam são diferentes. Se fossem bastonetes isolados não teria problema. Mas, nesse caso aqui, que você está vendo uma bactéria que se agrupa, a contagem de células bacterianas vai ser diferente da contagem de bactérias. Você vai ter muito mais bactérias do que colônias. Por quê? Um agrupamento vai dar origem a uma colônia. Então, se você contar aqui uma colônia, aqui você tinha o quê? Seis células. diferentes. Então, a contagem é muito divergente, muito diferente. Por isso, você usa unidade formadora de colônia. Bom, eu reconheço que essa aula é bastante difícil para quem não tem experiência laboratorial. Sei que vocês vão ter muitas dúvidas e aí o estudo sincrônico, as aulas sincrônicas estão aí para isso, você tirar dúvidas, bem como o e-mail dos professores e dos monitores estão aí para você tirar dúvidas. Não fique inibido porque realmente esse assunto é bastante complexo e difícil para principalmente quem não tem experiência laboratorial. E hoje em dia as universidades estão se caracterizando por formar as pessoas sem experiência laboratorial, o que dificulta muito você dar uma aula dessa. se você tivesse tido experiência no laboratório utilizando uma pipeta, uma proveta, uma bureta, um espectrofotômetro, uma centrífuga, você chegaria nessa aula e conseguiria ver de forma muito mais fácil essas técnicas. Mas como a maioria de vocês, infelizmente, não teve essa oportunidade, vocês vão ter realmente muita dificuldade de entender essas técnicas. Por isso que existem monitores, por isso que existe o professor e por isso que existe atividade sincrônica. Tirem todas as suas dúvidas por esses caminhos. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês e até a próxima atividade sincrônica ou assíncrona da disciplina de microbiologia. Muito obrigado. Obrigado.